Estudante Balung e Escola Secundária Zeral Fernandu Lassama de Araújo Ainaru, turdeit Iharai, hoditui de jame. Estudante Manuela de Araújo, no na terça de Orleans, o suba Ministério Educação, atua apoiu meja no cadera, no estudante Sira Beletour, hoditui de jame, passa de classe, tamai estudante magfuturu na saun Timor-Leste. O governo está matando na escola Fernandu Lassama, coloca cadeira ou meja. Turca cadeira ou meja, se cadeira ou meja, se eu meja, se eu meja, se eu soube o governo, está matando na escola Fernandu Lassama. Adjunto Diretor Secundário Geral, Fernandu Lassama de Araújo, felizmino de Jusateten. Limitação cadeira ou meja, obriga estudantes de Balung, tem que turgirai, hoditui de jame. Desimano, desimu, primeiro ano de Tahrir Barak liu, depois ia salaran, mais de menos estudantes, tamai salaran, ida ia, nenoluresing, entamu, ita labere, exame, turgir horário, ministeri, daderhutu, labere, nemak amfaiba, ia, ia, parte dua. Exame de Bihalau, ia, escola secundário geral Fernandu Lassama de Araújo, laudia, mai be estudante baluntur de ti irai, no baluntur de ti kadeira, tamai menos kadeira no meja. Enquanto total estudante, décimo ano, to décimo primeiro, hamotuk reju, decimo ano, ia estudante atos lima, nenolo resenida. No décimo primeiro ano, atos lima, senolo resenida. Uzi, municipio enaru, napoleis saber, ba, airteli. retaliaparti. Tchau.